Muito bem, um abraço a todos, estamos aqui no distrito do Jaibaras. Vamos conversar com o Ripardo Trindade. Hoje, dia 26, o Ripardo vai atualizar como se encontra o nosso querido açude Ayres de Souza. Ripardo Trindade, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao blog O Sobralense. Atualize aí os nossos internautas, como se encontra o Jaibaras. Boa tarde, Ivo, boa tarde a todos os internautas. As chuvas que têm caídas aqui no distrito de Jaibaras, em região, têm proporcionado uma recarga constante do nosso reservatório, é o açude público de Ayres de Souza do Jaibaras. De ontem, a 8h24, de ontem para hoje, ele aumentou 19 centímetros, refazendo o total, durante a quarta invernosa de 2017, em 6 metros e 39 centímetros. Realmente, um aporte que está surpreendendo todo mundo pela sua positividade. Ninguém esperava ter um aporte tão rápido, tanto quanto esse está acontecendo no ano de 2017. E estão, está faltando, em média, 5 metros e 90 centímetros. É o que todos querem saber, o Ripardo. Quantos metros faltam para o nível máximo, para a sangria do açude? Proporcionalmente, pelo que ele vem recebendo de aporte, nós estamos calculando hoje que ele esteja em torno de 5 metros e 90 centímetros, que chega à base e ao nível de sangria. O Ripardo, do jeito que está o inverno, o inverno está bom, na sua avaliação, tem todo o mês de abril para chover. O nosso açude sangra ou não? Pode continuar dentro dessas proporções de aposta, nós temos convicção que, daqui até o dia 20 de abril, ele vem a sangrar. Olha aí, até o dia 20 de abril. Essa é a expectativa de todos que acompanham essas recargas que vêm acontecendo constantemente no reservatório, de que, aqui para o dia 20 de abril, nós estamos rogando a Deus que aconteça dentro dessa expectativa. O Ripardo, outra pergunta aqui é sobre a parede auxiliar do nosso querido açude. Tem algum problema lá, Ripardo? Está tudo ok? Fale um pouquinho sobre isso. Olha, no momento eu não posso me informar, porque eu não tenho acompanhado há muito tempo que eu não ando lá na parede. Mas nós temos aqui uma representação e, posteriormente, a gente pode se inteirar. Muita gente fala sobre a parede auxiliar, mas não tem nada de concreto, nada que venha a informar o público. O que é que se comenta, Ripardo? Falar onde é muito antiga e vem recebendo essa recarga forte. Eu não tenho muitos detalhes a respeito da auxiliar, porque nós que estamos convivendo aqui há muito tempo, nós conhecemos essa preocupação que as pessoas às vezes comentam sobre a auxiliar. Nós não temos esses detalhes que possa passar ao público de que existe essa preocupação. Então não há o que se preocupar. A gente vai averiguar, a gente vai fazer um levantamento para podermos repassar para o público essas informações. Porque, a princípio, nós não temos esses detalhes a respeito sobre auxiliar. Mas nós vamos procurar se aprofundar para poder informar o público que realmente está acontecendo esses boatos que estão acontecendo por aí. Porque, de momento, nós não temos nada de oficial. O importante é isso, que oficialmente nós não temos nada. Daí o nosso Ripardo Trindade atualizando aqui a gente sobre o nosso açude Ares de Sousa. Algo mais, Ripardo? Eu queria só agradecer o nome de São Braldense, da sua professora, que sempre está fazendo essa cobertura importantíssima para que toda a região acompanhe o que está acontecendo em termos de recarga aqui do açude Ares de Sousa. Daí o Ripardo Trindade, funcionário do DENOX e radialista da nossa Rádio Tupinabá. Ares de Sousa